Buscando espaço no meio sertanejo está também a dupla Robert Juan das cidades de Mojimirim e Mojiguassu que ficam no interior de São Paulo. Com alguns sucessos emplacados, estão este mês de setembro em Minas Gerais fazendo trabalho de divulgação. Robert Juan hoje visitando o Cama do Rio Claro para falar do sucesso e dos projetos. Tudo bom, Robert? Bom demais, satisfação estar com vocês aqui nessa cidade maravilhosa. E vamos que vamos para cima, Robert Juan, contatinho. Contatinho, o que ele acabou de falar aqui, Juan, foi um sucesso, uma participação especial do Fred Gustavo, né? Rapaz, foi um presente de Deus para nós, viu? Assim que a música veio para nós, ouvimos de primeiro, o Fred Gustavo também de imediato aceitou a participação, ficou muito bom e a moda tem crescido cada dia mais. Nesse projeto, o que mais tem? Bom, a gente na verdade gravou um IP com cinco canções, né? Incluindo essa moda lá de Coca-Cola e mais três sucessos de minha autoria. Mas a contatinho, sem dúvida nenhuma, foi o grande carro-chefe desse IP. Está sendo ainda, né, Robert? Está sendo, está sendo. Inclusive, a gente fez o lançamento no Rodeio de Barretos de mais uma música chamada Lato de Coca-Cola, que inclusive o Juan acabou de falar, que também, graças a Deus, está vindo aí o pessoal agitar um pouquinho. Dependendo muito do show, quantos componentes fazem parte do evento? Rapaz, hoje a equipe de Robert Juan, total, tanto banda quanto atrás dos palcos, dá umas 24 pessoas, total. Sucesso para vocês aí, dá para fazer uma palinha aqui da nova canção, vamos lá? Vamos fazer uma palinha. Robert Juan, aqui na TV Onda Sul, contatinho, vamos lá. Nossa, seu coração está correndo, perigo de brincar com fogo. Está trocando o amor que deu certo pelo duvidoso. Estou saindo para dar uma volta e você para e pensa um pouquinho. Está largando o amor de verdade para ser contatinho. Contatinho.